E aí, amigos, aqui quem fala é o Godenote trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje, meus amigos, mais um episódio de Tabs com Mods aqui no canal. Continuando a nossa aventura, estamos aqui novamente com esta tropa modificada que é o Camponês Sem Nome, galera. Este daqui, que ainda tem testes a serem feitos, porque olha isso, galera, ele é bizarro, mas ele é ofensivo. E já vamos começar esse vídeo aqui de forma diferente, porque esse daqui é um teste que eu não fiz quando conheci esta tropa modificada. O que será que vai acontecer? Quem será que vai ganhar? Vermelho ou azul? Se você quer participar deste campeonato, deixa nos comentários. Vai ganhar o vermelho ou vai ganhar o azul? Se você acertar, já responde aí. Fez isso? Então vamos nessa da play aqui, vendo o que vai dar. Quem será que vai ganhar? O vermelho ou o azul? Os dois estão saindo no tapa. Olhando desta forma, conseguimos ver um pouco mais de suas habilidades. Olha só, ele cria aqui uns homens de preto que ficam ali só cercando, fazendo a rodinha da briga. Até então os dois estão brigando e nenhum dos dois está recuando. Então a batalha ali, ó, está entre eles. Meu Deus do céu. Eu acho que eu já entendi. Quando sobem essas unidades, elas soltam aqueles poderes sombrios, que é o do camponês sombrio, sabe? Que quando ele quer explodir, ele faz a mesma coisa. Só que tem umas partículas aqui, ó. É uma cabeça... É cabeça de caveira. Eu estava tentando entender o que é isso. É umas cabeças de caveira, galera, só que é transparente. E os dois estão ali brigando, firme e forte, num tapa para todo lado sombrio. E o que eu entendi é que essa habilidade, ela fica no chão aqui, ó. Ela está acumulando. Vai ter uma hora que o PC não vai aguentar mais. Eu acho que nenhum dos dois está perdendo vida. Então é uma batalha infinita. Pode deixar aí os dois para sempre que... A única coisa que vai moer é o PC aguentando essas unidades aqui, ó. Serem acumuladas no chão. Então, assim, já comecei dessa forma para conseguir ver mais habilidade. Eu queria saber se tinha um vitorioso. Ele é imortal. Porém, a gente viu que ele é imortal até encontrar um outro que faz ele se tornar mortal. E quem é ele? Nós temos aqui, óbvio, ele. O camponês sombrio, galera. O camponês sombrio, dependendo da distância, ele tem a vitória certa porque ele enterra a tropa lá. O camponês sem nome, ele simplesmente é enterrado no mapa e ele é eliminado. Então ele tem essa desvantagem. Porém, nós temos aqui o Super Pludinista também, que é uma tropa interessante, mas ela não é super forte contra essas entidades poderosas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um monte aqui e vamos ver se a gente talvez aí tenha alguma vitória. Talvez vai que eles enterrem ele no chão. Porque ele parece ser imortal, tá? Já ficou bem claro que ele é imortal. Mas olha isso, galera. Todos estão tentando aqui na sua forma Saiyajin e estão evaporando. Ele me lembra muito um personagem de anime. Vamos ver se vocês têm aí uma ideia de quem. Onde ele encosta, evapora desse jeito. Vamos ver. Super camponês, poderoso, né? Com mesma pontuação. Só que sabemos que o super camponês, ele não é invencível. Invencível. Então, assim, eu preciso colocar talvez mais, galera. Muito mais. 10 super camponeses. Onde encosta, evapora. Essa tropa é estranhamente bizarra dessa forma de agir, galera. Essa coisa de evaporar é complicada. Vamos fazer o seguinte, então, meus amigos. Vamos fazer algo clássico. Colocar líder de torcida e um marisqueiro contra este monstro. Vamos lá. Meu Deus do céu. Ele desmaiou, galera. Ele foi puxado. Ele foi sugado. Não teve jeito. O que eu vou fazer para atrapalhar ele? Eu vou jogar uns berserkers lá na frente. Que eu quero atrapalhar ele, galera. Olha lá. Acho que tem muita líder de torcida. Ele não está entendendo nada do que está acontecendo aqui. Tem que colocar essa quantidade. Vamos ver. Vamos, meu amigo. Você tem que soltar esses mariscos aí. Parece que ele me puxa. Ele... Ah, acho que eu entendi, galera. Ele fica puxando. Vamos colocar um pouquinho mais longe, então. Parou o tempo. Vou selecionar ele aqui. Ó. Ele puxa, galera. Ele puxa. Ele puxa muito. Ó. Estou clicando bastante. Ele puxa as tropas. Eu não consigo sair daqui, ó. Está vendo? Então, ele é mais bizarro do que eu imaginava. Ele aparenta puxar as tropas mesmo. Porém, será que ele vai resistir ao amor dos cupidos? Eis a questão. Os cupidos têm um amor para dar, né? Ele parece que é imune e ataca a distância, né? Nossa, só ficou a asa. E será que ele resiste, então, a um tornado? Será que ele consegue? Um tornado feito naturalmente colhidas de torcida. Eita, preula. Não está tancando em nada. Então, estamos falando sobre isso. Filósofo. Os filósofos serão chamados. E é isso que a gente vai fazer. Filósofos contra ele. Espera aí. Algo aconteceu. Algo aconteceu. O que diminuiu ali? Eles pararam... Ó. O que é isso aqui, galera? Acertaram alguma coisa ali. A tentativa foi boa. A gente pode tentar colocar, então, uma mistura de matemático com o filósofo. Criar um bug, uma bugada, uma braves. Braves. Vamos ver. Isso em câmera lenta. Ele tem que ser acertado. Ele precisa ser... Olha como ele puxa, galera. Estou parando ele aqui, galera. Ele é uma entidade que não tem uma física. Apenas suas partículas. Então, assim, filósofos e matemáticos se reuniram e não conseguiram chegar no objetivo, que é bugar ele. É uma grande pena. Eu pensei que a gente poderia deixar ele inchado ou minúsculo, né? É uma grande pena. Utilizando aqui o DLC Bugs, eu deixei todos imortais. Porque eu ainda não desisti da possibilidade de, talvez, transformar... Lascou, galera. Ele quebra até o DLC Bug. Até a imortalidade do DLC Bug ele quebra. Porque ele faz as tropas evaporarem. Ele vai ganhar com o DLC Bug. Meu amigo... Ele conseguiu, galera. Tá vendo? O DLC Bug, se não existisse, eles não estavam vivos aguentando esse ataque. Porém, esse outro ataque dele, que evapora... Isso daqui é monstruoso. Este monstro, ele é mais terrível do que imaginávamos. Então, eu desisto de colocar essa tropa. Eu desisto. Vamos colocar aqui, galera. Saitama. Eu acho que o Saitama vai evaporar. E eu estou sentindo que sim. Mas vamos colocar aqui o Billy. Vou colocar aqui 20 Billy's contra ele. O ataque do grave. Vamos ver isso em câmera lenta. Como está aqui. Ele está aqui no meio. Ele está aqui, galera. E não está mais com o DLC Bug imortal, tá? Agora está normal mesmo. Olha lá. Os Billy's não conseguiram vencer com o ataque do grave. Até porque, né? Sabemos que ele é imortal. Já deu para perceber que ele é imortal. Até porque, se colocarmos um contra o outro, eles ficariam infinitamente vivos lá atacando. Mas e sem graves? Quando bate e faz, ó... Olha esse ataque, galera. É um super Kamehamehamehado grave. E olha ele ali, ó. Só deu para ver a sombra. Nossa, meu amigo. Pronto. Agora dá para ver aqui de perto. Os Billy's com esse grave absurdo não dá para chegar perto, não. Olha só. Evaporando tudo. Só sobrando o brilho da espada. Ele soltando o grave. Enquanto o Camponei sem nome evapora tudo. Vamos colocar então ele, Saitama. Aquele poderoso da... É cabecinha. Careca cabecinha, galera. Esse foi sorteado, ó. Esse daqui já está normal. Então o Saitama cabecinha é real. E eu posso provar, ó. Vamos lá. Se preparou. Deu o dash meio desajeitado porque ele é puxado. O ataque de vento. Que nem afetou. Saitama tomou um soco agora. Olha o Saitama enfrentando uma grande entidade poderosíssima no Tebs. Com modificações. Só que ele não vai conseguir acertar porque ele não tem um núcleo físico ali para tomar dano. É isso que eu entendi. Ele não tem uma física. Ele lembra até mesmo o Serafim. Enquanto você ataca, 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 não acontece nada. Existe um núcleo. Porque se o Serafim é puxado, se o Camponei sem nome é puxado, existe um núcleo para ser puxado. Porém, ele está ali infinitamente minúsculo, parece. Que ninguém consegue chegar. Tem que ter um ponto para ser puxado para o Camponei sombrio puxar. Mas o Saitama não consegue alcançar aquilo. Porque para ele, é um ponto invisível. É um ponto que não está conseguindo nem acertar um dano. Ele vai ir ali e simplesmente perder por tédio. Porque vamos ver a vida do Saitama. Ele não vai perder o Saitama. Saitama também é imortal dentro do que é possível no Tebs, né? Olha lá, toma. Soco para todo lado. E nada, galera. Vamos ver aqui o Sombrio. O Sombrio não está nem aqui. Parece que ele entrou na terra. Ah não, ele está aqui, galera. Está vendo? Ele é algo que existe, mas não existe. Então sim, galera. Ele é uma tropa infinitamente absurda. E eu gostei. Ele é muito poderoso. E vamos ver se ele aguenta o poder do bafo do dinossauro morto-vivo. Esse bafo aqui que tem acabado com muitos. Olha isso. É um bafo que dá banho, né? Mas será que acontece alguma coisa? O que parece é que não. É o que aparenta, né? O dinossauro está ficando... Vixe, tomou um socaço ali. O que parece é que não. Não funciona também, galera. E olha que legal ele andando e transformando tudo isso aqui. E simplesmente desistir. Vou colocar aqui um monte de canhão-bomba. Vamos tentar explodir esse monstro. Vamos ver. Muitos canhões-bombas. E eu quero ver no que vai dar isso aí, galera. E ainda vou colocar aqui umas lindas de torcida para ajudar ainda eles. Vamos ver. Tem bastante tropa. Vai até lagar. Explodam eles. Explodam. Nossa, eles estão mesmo se explodindo, galera. Eles estão com medo. Eles estão se explodindo e desistindo. Se explosão não vai dar em nada. Se nem Saitama resolver, imagina isso daqui. Mas é isso, galera. Esse foi o teste com o Camponês Sem Nome. Esta tropa modificada que é muito forte. Tem uma vida aparentemente infinita. Porém, ela consegue acabar se nós colocarmos um Camponês Sombrio. E ele consegue eliminar mandando para o submundo do Tebs. É isso, galera. Vou ficando por aqui. Conto com o like de vocês aí. Com aquele apoio sensacional. Obrigado por ter assistido. Um grande abraço. Falao.